Então, salve, salve, galera do canal Estilo Dumb, começando mais um vídeo, mano Tava ali no escorreri, velho, caralho, pô Agora o nega acha que o país não vai pra frente é por causa da política Eu acho que não vai por causa do serviço público, velho, por causa do tal do concursado Ixi, como é que tu vai no corre buscar uma mercadoria que tá no teu nome, no meu endereço Eu tô com o meu documento, com o rastreio na mercadoria E tu não pode pegar a encomenda, não, pô Tem que esperar... Tem que esperar chegar em casa Falei, beleza, vocês vão entregar aqui dia, segunda Eu falei, massa, precisava do negócio pro evento domingo Vai me servir demais Complicado, mano, velho, fico estressado com essas coisas, velho É igual muita gente fala, pô, os produtos é massa, os produtos é um preço bom, o frete é caro, mano A gente não ganha um real com o frete, a gente só gasta Correiozão dá um prejuízo aí pra cola aí de R$1.500 a R$2.000 por mês de mercadoria que some, desaparece Ou de mercadoria que, tipo assim, vocês pagam o frete, sei lá, paga R$30 no frete de um negócio O negócio vai, volta, aí a gente tem que pagar R$30 de frete de novo pra mandar de novo Então, mano, é complicado, velho, fico chateado com essas coisas Mas então, vamos lá, atualizando as informações Corolla tá na Tonimec Vou mostrar um pedacinho do vídeo aí Vocês acessam lá, o primeiro link na descrição vai ser o canal da Tonimec Se inscreve e assiste o vídeo completo Descendo o carro, chegando Dá uma olhada, em cima do guincho, ó Ó a suspensão ali pra parar Bora descarregar Entrar aqui, a gente já tá descarregando ela na parte da mecânica Porque Fica mais fácil pra gente conseguir até manobrar o carro, né Do outro lado lá tá lotado Aqui também tá lotado de carro Mas por aqui fica mais fácil Então, é isso aí Só um trechinho O vídeo completo tá no primeiro link na descrição O segundo link na descrição Vai ser o site da Coreia Produtos do Estilo Dub disponíveis Vou deixar esse vídeo da Tonimec no cardzinho também Na Thang ali no final do vídeo E é isso aí Mano, tô gravando esse vídeo Pra atualizar vocês sobre a Triton E pra postar um vídeo no canal também Vocês sabem que eu não gosto de fazer vídeo assim falando Mas, velho Ficar sem carro é foda, mano Eu consegui chegar à fase De eu não ter nada pra postar Porque, velho Tipo assim Tudo que é necessário Os moleque me ajudam e tal Resolvem Mas, mano Quando eu tô com o carro Eu saio pra resolver uma coisinha E aí eu vou lá na Streetcar e gravo o carro pra vocês Eu passo lá na Multirodas Gravo alguma coisa Ou igual eu passo lá no Paulinho Base Gravo alguma coisa Ou sei lá Os moleque falam Não, nós tá em tal lugar Mandando aqui no grupo aqui Você tá em tal lugar Eu já passo lá e tal E, mano Ficar sem carro Eu tô, tipo, trincado dentro de casa, velho Só saio de casa Pra realmente resolver o que tem que resolver E tá devagar os rolês E tá devagar os rolês Mas... É isso aí Então, velho Falando sobre a Triton Por que que eu não tô gravando o processo de montagem todo do carro? Porque o carro tá a 180km da minha casa E eu já disse que eu estou sem carro Então tá foda Mas... Mano, é longe Não dá pra eu ficar indo lá E quero ir lá gravar umas coisas ainda pra vocês Antes de postar esse carro Pronto Vamos lá Adiantando Vai ser 16 grave De 12 da Zeta 2869 Zeta Os tweeters em JBL transparente que eu mostrei Módulo de grave Acho que vai ser uma banda de 10 mil E módulo de voz Duas bandas de 3 mil O problema dos 16 grave Era ali atrás da caixa Jogando 3 bateria na caçamba Jogando 3 dentro Matando essa parte Vou mostrar aí umas fotos Nos vídeos Vai tá rolando aqui Já mais ou menos Do projeto encaminhando e tal E, mano Já fala logo, velho Se for pra comentar besteira Não comenta não, velho Depois que eu aprendi a bloquear comentário aqui no YouTube Tá ficando uma paz Fala as negras Só que ele coloca um bloquear comentário e pronto E, velho Ficou muita gente pedindo pra mostrar o projeto Aí a gente começou a mostrar as coisas ontem Aí já começa a negar, a criticar A querer ensinar A falar A sei lá o que Que tem fio demais aí Que as pontas dos fios tá solta Que não sei lá o que Que não sei lá o que Mano, tá pronto Não tá pronto, velho Então Moço Mano, né Entendeu Não precisa Deixa o negócio ficar pronto Depois que estiver pronto Se for pra criticar Critica o negócio Pronto Agora, velho O negócio tá montando O bicho tá cortando a madeira O bicho tá crítica na lixa Que o cara tá cortando a madeira É mais ou menos assim Não, pô É... Tem que maneirar Maneirar Entendeu? Então Tamo correndo Contra o tempo Pra terminar o carro Mano Eu já tô ansiosaço O Frank é sem vergonha Eu falo E aí, mano E o carro? Ele manda uma carinha Eu xinga ele todinho Ele manda outra carinha Me manda foto Manda outra carinha Então é que eu fico Que bicho sem vergonha Ele tá fazendo um mistériozão Cabuloso comigo também Não é só vocês não Eu também tô Tudo que eu tô mostrando aqui É o que eu sei Tudo que vocês estão sabendo agora Também é o que eu sei do carro Ele realmente tá fazendo um mistério Mano Tô ansiosaço Pra ver o trem pronto Pra ver o trem tocando Acho que, mano Vai ficar foda, velho Todos os projetos dos caras São fodas, velho Tem um carro que sai daquela Bell Hooks ali Que não Sei lá Que não surpreenda Que não seja lindo Que não seja top E acho que o meu carro Não vai ser diferente, né? Não é possível Então atualizando vocês É isso aí Vamos ser 16 grave 2869 É... Uma banda de 10 mil Pra grave Duas bandas de 3 mil Pra voz Pra Twitter Eu não sei se é uma 400 Ou se é uma 800 Que usa Vai entrar a fonte usina Ainda não sei Se vai ser uma fonte de 250 Ou se vai ser duas de 160 Seis baterias de 105 amperes Moura Que eu já mostrei anteriormente aí Nos outros vídeos E, velho Eu tô tão ansioso Quanto vocês, mano Segue mesmo Quero muito Ver esse projeto pronto Tô muito ansioso Sei que, mano Vai ficar foda Então é isso aí, galera Só pra atualizar mesmo Não tava saindo vídeo do carro Não saiu vídeo do carro Porque realmente O carro tá longe daqui E eu Sem carro Fico meio que Dependendo dos meninos E tal E, pô Foda Também dá pra ficar Incomodando sim Mas assim que der Vou soltar novidades aí No canal Sobre esse carro E vocês vão vendo também Muita coisa aí no Instagram Porque eu não aguento Os moleque me mandam Eu já posto logo Beleza? Então, galerinha É isso aí Não esquece Vai lá no vídeo da Tony Mac No canal da Tony Mac Se inscreve Deixa seu like Vamos acompanhar esse projeto aí Que, mano Vai ser uma missão, viu? Produtos do Estilo Dub Link na descrição Canal da Tony Mac Link na descrição Meu Instagram Arroba Klebin Instagram do Estilo Dub Arroba Estilo Dub Segue lá Se inscreve E é isso aí E, ó Logo, logo Vai ter o Estilo Dub Store oficial, hein? Vamos lançar um sitezinho Aí pra vocês também Aplicativo e tal Mano Tamo trabalhando Tamo ralando Fazendo as coisas acontecerem Aí pra melhorar Tudo pra vocês Beleza? É... E acho que é só, mano Só pra atualizar mesmo Mostrar aí as fotinhas E tal Os detalhes Pra quem não acompanha no Insta Pra quem não viu no Insta Beleza? Então tamo junto Clica no gostei Se inscreve no canal Deixa aquele like pesado Deixa aquele comentário aí Do que vocês esperam Do projeto da Triton E tamo junto Vem cá, Estilo Dub Sua navega top